Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui, mano, é o seguinte, acabei de voltar da BGS, são 2h52 da madrugada Mano, estou morrendo de sono, mas vim gravar pra vocês Last Day, porque saiu atualização, mano E eu quero ver o que saiu agora com vocês, é o seguinte, sábado, hoje, provavelmente eu vou fazer uma livezinha de um jogo novo lá na Twitch E também de Last Day, então se você quer acompanhar, quer ver, já segue aí, primeiro link na descrição, já segue nós lá Aperta o coraçãozinho Marotes, não paga nada de graça e aperta lá pra vocês receberem a notificação E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, é o seguinte, vocês sabem que eu lancei minha loja recentemente Então temos aqui, ó, mais uma camisetinha muito linda, uai que balinha, tops E temos também aqui, ó, pra vocês que chegou as canequinhas, ó, tops Temos a caneca da gangue do uai que balinha também, em breve chegará mais produtos Tem também o mousepad aqui pra vocês, ó, mousepad muito bom de qualidade que eu estou usando e estou gostando bastante Todos os produtos eu tenho usado e antes de, logicamente, vender, eu testei eles e eu gostei pra caramba Então se você quiser, loja.canalvgames.com, acessa lá, cupom CANALVGAMES pra 10% de desconto na sua compra, mano Então o site inteiro, se você for acessar lá, você vai ver que é um parceiro do canal Tem as camisetas e tudo mais na venda E também tem mousepad, é, é, mousepad de outros jeitos Tem camiseta, tem mouse, tem teclado, tem o que você quiser Cupom CANALVGAMES pra você acessar e bora pro vídeo agora, hein Bom, galera, então estamos aqui na versão da... do jogo 1.6.4 Eu não lembro se já tinha atualizado pra 1.6.3 Talvez a 1.6.3 foi só pra mudar os bugs, arrumar os bugs Então vamos lá, novos eventos O mar sempre traz coisas interessantes A praia, no novo evento do mapa, você encontrar um navio naufragado Fale com o capitão, talvez ele tenha algo a oferecer Não importa o que aconteça no mundo, contrabandistas sempre dão jeito de tirar proveito Logo, eles lembrarão que você existe e podem precisar da sua ajuda Mudança no balanceamento Por demanda popular, aumentamos ações de peça de motor e chaves inglesas aparecendo na caixa de ajuda por um tempo Tá, de novo isso daí, mano Já tinham aumentado essa merda e aumentaram de novo, não sei pra que Você sabe que não funciona, mas tá bom, enfim Melhor proteção Adicionamos dois novos pacotes de proteção à lista de projetos O primeiro, camiseta, calçadinhos em couro Tá Segundo, touca, jaqueta, calçadinhos e botas em proteção Ok, ok, obrigado, vamos lá Vamos abrir esse bagulho pra ver mais ou menos como é que funciona esse... Qual que é do Paranaui aqui, né, meus queridos Vai, o que que tem do... Qual que é do Paranaui aqui, meu querido Vai, carrega, filho Vai Roda a manivela aí, computador Obrigado, hein Vamos ver primeiro aqui O que que ele lançou de novo Ah, show Calças reforçadas Esse daqui não tinha, mano Tá, esse aqui eu preciso de uma camisa Ah, mano, eu acho que é Eu acho que é o kit de roupa Que é o primeiro kit de roupa É É o primeiro kit de roupa, só que ele é Você dá tipo um upgrade nele Pelo que parece, é isso Tem mais algum que faz isso? Ah, todas as paradas agora tem... Ah, quer dizer, todas não Acho que essas duas só Essas duas paradas aqui tem um... Um upzinho pra você dar na... Nas roupas Show de bola, mano Curti, curti Curti, da hora Deveras muito top, mano Curti Top, da hora, curti Ah, outra coisa que a gente tem aqui É o que mesmo? O que que mudou mais mesmo? Que eu esqueci? Nem lembro mais o que eu esqueci Ah, é, a chance de aumentar o bagulho na caixa lá Mas nunca vem nada na caixa Então, enfim, pra gente Não cheira, não fede Tá, então temos o barco aqui por uma hora O que mais tem de bom aqui? Tem uma cabana aqui também Tá, vamos fazer o seguinte Deixa eu só entrar aqui pra eu ver um negócio Eu vou dar uma equipada que eu não sei o que que tem lá, né? Então vamos dar uma equipada aqui Entre o sim ou não é melhor prevenir do que remediar Como dizia o grande sábio filósofo Tem um negócio azul Aqui pra baixo Não sei se vocês estão vendo aqui embaixo Tô seguindo aqui, ó Ah, o curandeiro Ah, o curandeiro, meu querido E aí? Faz tempo que eu não... Faz tempo não, na verdade Nunca tinha vindo ele pra mim, mano Eu até comentei um dia na live Que ele não vinha pra mim É a primeira vez que veio o curandeiro pra mim, velho Porque, como você sabe, eu jogo no computador Então, sei lá, enfim Tá, beleza E o comercial aqui Vamos... Bora pros Paranauê, vai Bora, bora Para os Paranauê Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou continuar com essa roupa aqui Que ela já tá quebrando E vou ficar com essa arma aqui pra quebrar ela também Aí eu só faço o quê? Eu venho aqui Vou pegar você E vou equipar Eu, sinceramente, não sei se vai precisar de mais do que isso Entre o sim ou não, como eu acabei de dizer Vou levar mais uma Vou levar mais uma roupa aqui também Que eu tenho bastante... Oixi Mudou o skin da roupa da SWAT, velho Tá, mudou o skin da roupa da SWAT Foda-se, não interfere em nada pra gente Enfim, deixa eu pegar mais uma roupa aqui Bora pegar essa aqui Bora pegar uns bagulhitos aqui Pra dar umas porradete Vamos com o quê? Vamos com o facão E o martelo Estamos com quatro armas aqui Acho que dá bom isso daqui, né, galera? Acho que dá bom Não sei, não sei Ah, é, tô com fome Ops, tá, beleza Vamos dar uma comida aqui Vamos dar uma bebida de água Aproveitar aqui já Beleza Fazer um xizinho E aí a gente parte para o navio Que vai ser o primeiro lugar que eu vou nesse vídeo Depois do navio a gente vai para o... Para outra cabana Em outro vídeo, logicamente Primeiro a gente vai só no navio Pra ver qual que é do Paranauê Partiu aqui o navio Vamos ver o navio naufragado Vamos ver o que você tem Pô, tava precisando colocar um... Uns eventos novos aí Para quem não conseguiu ainda Usar aquela mega atualização, né, galera? Como eu já comentei nos últimos vídeos De last day Tá, vamos ver qual que é a pegada aqui O que tem ali? Que bicho é isso aqui? Tá, tem um cara aqui Você é dureza Acabe com os zumbis por perto Depois nos falamos Tem um pouco aí, hein, querido Parece que tem um pouco de zumbi aí De boas na parada, hein Relaxa Eu acabo com eles Relaxa Tá tudo em casa, mano Tá tudo em casa Foda-se Vamos matar todo mundo, vai Vambora Ah, tá tudo em casa, mano Zumbi suave Ah, nem difícil Nem foi difícil Achei fácil Tem mais um aqui Ué Tá, tá um pouco bugado Esse bagulho, meu querido Na moral Tem um bagulho Pura Ué, tem uns um Oxi Oxi, mano Calma aí, calma aí, pai Calma aí Tem um Tem um zumbi bugado, velho Não consigo matar o zumbi Puta Que merda Tá, já sei o que eu vou fazer Tá, top, mano Zumbi bugado E aí, mano Ah Que top, velho Então eu não consigo Nossa Então eu não consigo Finalizar o bagulho Porque como Ah Deu, 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 deu Tava bugando Tá Tô meio bugado Essa bagaça Mas tá valendo Deixa eu botar aqui A roupa Essa aqui fora Bora botar essa aqui na mão Vamos lá conversar com o tio E aí, tio Em cada container Você encontrará um objeto Em comum Caro Se você tiver sorte Então eu posso achar Esses itens Abrir Tá, veio uma pistola Seguinte Abrir Ok Ok, veio Um negocinho ali Falta mais um container Vamos abrir Tá, veio cura Que merda Comprar Não, não quero comprar não, cara Foda-se Não, não quero comprar Posso vender cinco containers Da nossa parte Um, dois, três, quatro Cinco, seis Cinco containers Por três reais Tá, mas não Sinceramente Eu acho que não compensa, mano É só isso? É isso que é o navio? É isso? Acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? E aí, capitão? Ô, capitão Trocar uma ideia aí, capitão Desumilde Ah, então é isso aqui? É isso que é a atualização? Que teve o bagulho novo aqui E tal E... E pá E tchaclaca Poxa, pensei que ia ter mais coisa, velho Ah, que merda, mano Pagar três reais pra ganhar esse bagulho Porque eu já tenho um monte Ah, velho Pensei que ia ser alguma coisa interessante E tal E pá Bom, vou dar uma farmada aqui, né? Amanhã eu trago pra vocês o que Eu vou gravar aqui Pra ver o que a gente consegue achar Lá naquela parte de cima Naquele Naquelas tendinhas lá Pra ver o que que tem, mano Eu pensei que sei lá Eu achei Sinceramente que ia ter alguma coisa diferente Do que a gente achou aqui no navio agora Mas enfim, mano É isso aí Um beijo pra vocês É nóis Espero vocês lá na live Cola lá Primeiro link na descrição Acessa também a minha loja virtual E é nóis Valeu